Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lá Duarte, sou esteticista há 16 anos e hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês como eu gosto de potencializar as minhas argilas. Eu mostro pra vocês direto lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir, onde eu faço misturinhas pra trabalhar aqui com as argilas. Quando a gente coloca só argila e água, ela seca muito mais rápido, ela dá uma dificuldade a mais pra retirar da pele, né? E quando eu faço as misturinhas que eu potencializo o resultado delas, eu facilita na hora de aplicar e de retirar e também eu ofereço a mais pra minha cliente, além dos benefícios das argilas. Então se vocês quiserem saber como eu faço essas misturinhas que vocês tanto me perguntam, continue assistindo esse vídeo e vem comigo! Eu vou compartilhar com vocês 3 jeitos que eu utilizo de misturinhas por aqui, que eu gosto bastante, principalmente no detox corporal. Vocês gostam bastante quando eu posto o depois, né, do detox e vocês querem saber o que tanto uso, então hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu tanto uso. E o legal é que eu vou compartilhar 3 opções que eu uso muito aqui no meu cantinho. Um de limpeza de pele, pra finalizar uma limpeza de pele, é o jeito que eu gosto de utilizar. O outro é pra flacidez corporal e o outro é pro detox corporal, pra você utilizar na sua manta. Então, bora lá que eu vou ensinar pra vocês os meus 3 truques de misturinha com argila. A grande maioria dos produtos que eu vou utilizar neste vídeo vocês encontram na nossa parceira Beleza 10, onde você tem um cupom de desconto de 5% utilizando o Lado Arte para compras acima de R$99. Então, se vocês quiserem conferir a infinidade de produtos que tem na nossa parceira, clique aqui no link deles e corre lá pro site pra garantir os produtos também. Então, vamos para a primeira dica de limpeza de pele. A misturinha da limpeza de pele, eu gosto de utilizar máscara acalmante pra acalmar a pele, deixar a pele mais leve, junto com argila verde, se é uma pele acneica, oleosa, porque o argila verde faz um detox, purifica aquela pele. Então, eu junto as duas coisas que eu quero que acalma e que purifica, pra dar um resultado a mais pra minha cliente. Então, você pode misturar. Eu não gosto de colocar melaleuca junto, mas se você tem, conhece a pele da cliente, você pode colocar uma botinha de melaleuca. Mas eu não gosto porque, às vezes, pode arder o rosto da cliente, então eu evito colocar na misturinha da máscara, tá? Mas se vocês tiverem segurança e quiserem aplicar, não tem problema, aplique. Você pode fazer essa misturinha e aplicar no rosto, eu deixo geralmente de 15 a 20 minutos. A segunda dica de misturinha é pra flacidez. Você pode utilizar rádio frequência, corrente russa, ou somente oferecer uma massagem pra ajudar na firmeza da pele, junto com as argilas. Eu gosto de utilizar argila roxa, pra flacidez, tá? Então, eu coloco um pouquinho de argila roxa, com firmezinho, mas vocês podem utilizar qualquer creme que vocês tenham, que ajude na firmeza da pele. E eu gosto muito de utilizar esse fluidinho, que também ajuda nessa firmeza. Então, eu misturo esses três ingredientes, aplico, aí eu coloco papel filme em volta e deixo agindo 20 minutinhos, depois eu retiro, que é super fácil de retirar e posso finalizar com uma massagem, posso aplicar o fluidinho novamente, o creme, pra mandar a cliente embora. A terceira e última dica é a que vocês tanto me pedem quando eu posto lá o resultado dos meus detox corporais. Lá, qual que é a misturinha que você faz lá? Qual produto você usa? Então, a nossa dica. Eu não gosto de utilizar somente argila, usei argila por muito tempo, mas, gente, que dificuldade pra tirar do corpo, né? Faz uma lambança na cliente e no nosso cantinho de trabalho. Então, eu aprendi por muito tempo a usar argila com algum creme. Então, eu tô utilizando, no momento, eu tô utilizando esse creme detox. Então, eu coloco um pouco de argila, não coloco muito, eu coloco só um pouquinho pra ajudar no detox. Coloco esse creme detox e aí que eu coloco um pouquinho de fluidinho pra potencializar o resultado. Então, você pode utilizar algum fluido. Eu gosto desse de nicotinato, mas você pode utilizar um fluidinho com pimenta negra, algum que a cliente já tá acostumada a utilizar, que não vai dar alergia. Faça essa misturinha, aplica no corpo da cliente, faça papel filme, coloca na manta e depois, na hora de retirar, eu tô mostrando aí pra vocês que é super fácil. Você vai pegar uma espátula e retirando o produto, porque sai assim, muito mais fácil. Então, não faz aquela sujeira que a gente tanto temia, né? Então, essa é a misturinha que eu uso demais aqui. Primeiro, eu vou ensinar pra vocês como eu faço pra finalizar uma limpeza de pele, com uma pele acneica, com argila verde, tá? Então, eu coloco um pouquinho de máscara calmante no potinho. Com um pouquinho de argila verde, tá? Faça a misturinha. Se precisar colocar mais máscara calmante ou mais argila, você vai vendo como você quer deixar essa máscara, né? Mas aí você vai aplicando na cliente. E o legal é que ela não seca na pele, ela deixa, ó... Ela fica bem cremosinha. E é só aplicar e deixar agir por 20 minutinhos. Agora, a misturinha que eu vou mostrar pra vocês é como que eu gosto de fazer pra quando é tratar a flacidez. Então, eu uso argila roxa, que eu gosto bastante pra flacidez. Coloco um pouquinho de argila roxa. Eu venho com um firmezinho, que eu adoro também pra flacidez. Coloco um pouquinho de firmezinho. E gosto também desse fluidinho, tá? Então, eu coloco um burrifo um pouquinho dele e faço a misturinha. Aí eu vou ver se eu preciso colocar mais creme ou mais argila. Eu vou fazendo a misturinha até o ponto que eu gosto e que eu acho que tá ideal pra aplicar. Essa misturinha é pra aplicar no corpo, tá? Nas regiões de flacidez. Ó, gosto assim. Agora, a misturinha que vocês tanto me pedem. Da do Detox Corporal. Eu utilizo argila verde. Eu coloco só um pouquinho de argila verde pra ajudar no Detox. Utilizo esse creme da Ravi, que ele também é um Detox, tá? Eu gosto de utilizar ele, ó, coloco uma quantidade boa, porque é corporal, então eu vou usar bastante produto. Eu venho com um fluidinho térmico pra potencializar essa misturinha. Coloco um pouquinho. Você pode colocar qualquer fluidinho. E aí eu vou mexendo pra preparar esse Detox. Essa misturinha facilita muito na hora de retirar da manta, porque aí não fica seca, né? E aí você consegue até fazer uma massaginha no final com essa misturinha. E a cliente não fica tão suja de argila. Ó. E é facinho de retirar. Ó, quando eu aplico no corpo, ele fica desse jeito. Ele não seca. Então na hora de retirar na cliente, é só você vir com a espátula e retirar assim, ó. Não deixa a cliente suja e é muito mais fácil de aplicar e retirar. Bom, amores, então é essas as misturinhas que eu amo realizar aqui. Se você já faz alguma, me conta aqui embaixo. Ou se você faz alguma diferente e que eu preciso saber dessa misturinha, compartilhar com seus colegas, me conta aqui embaixo também que eu vou gostar de saber da forma como vocês trabalham. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau.